Dos cabelos visos e dos olhos vermelhados Essa é a rainha, rainhado baseado Mas quando chega a meia-noite, já começa a girizar Trazendo a seda, pra fumar e embrasar Ela parou na gestão, ela parou na gestão O amor com o seu tango, e na ok O amor com o seu tango